Olá, eu sou a Gabi Xavier e hoje é mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, porque vocês têm me pedido pra eu comentar mangá, anime, tudo desse universo, então dessa vez eu vim com curiosidades. Muitas curiosidades, que já nem sei quantas são, vai estar no título, sobre Jujutsu Kaisen, incluindo coisas sobre todos os alunos, incluindo coisas sobre Nanami, Geto, Gojo. Você sabe por que Gojo usa aquela faixa? E será que ele consegue literalmente enxergar ou não é bem isso? Curiosidades de poderes, curiosidades culinárias, muitas coisas deste universo, vem comigo você que ama Jujutsu Kaisen e comenta aqui embaixo quais dessas curiosidades você ainda não sabia. Se você quer assistir mais vídeos de curiosidades, indicações de animes e mangás, continue aqui no canal, porque saem vídeos pelo menos 3 vezes por semana e já me siga em arroba xgabixavier pra mais conteúdos extras que estão saindo por lá também. E se você é fã de Jujutsu Kaisen e do Gojo, especialmente, a gente tem estampa exclusiva, lançamento da lojinha no canal, ainda por enquanto com 25% de desconto usando o Gabi Xavier de cupom. Loja.com.br barra gabitrachavier. Do Gojo, por exemplo, tem camisa de manga curta, sem manga, manga comprida, em breve volta o moletom. Tem também quadro e várias outras estampas também de animes exclusivas nesse site que também tem link pra Europa. loja.pt barragabitrachavier, também com cupom de lançamento, então aproveita, Gabi Xavier, e você ganha 25% a menos aqui no Brasil e 20% a menos lá fora. Veste o Gojo, ele merece. Vamos começar com uma curiosidade praticamente culinária que surgiu logo no primeiro episódio, que é que gosto tem um dedo do Sukuna pro Itador Yu de conseguir comer como se fosse um brigadeiro. E não é que a gente tem a resposta oficial pra isso? Então, segundo o Gege Akutame, que escreveu essa história, um dedinho de Sukuna teria um gosto mais ou menos parecido com sabão. É, sabão. Menos mal, né? Eu tinha imaginado coisa pior, não sei vocês. Sabendo o que é gosto de sabão, você tentaria? Você sabia que Inomaki Togue tinha um design diferente em Jujutsu Kaisen Zero? Na precoela, no mangá mesmo, o cabelo dele era um pouquinho espetadinho, bem parecido com o que a gente vê hoje do penteado do Itador Yu de. E por isso mesmo que depois que surgiu o Yuji, pra não ficar parecido demais, o cabelo dele no mangá, inclusive, foi modificado pro design que a gente vê hoje, que segundo Akutame, deixou ele mais bonitinho. Mas falando em design, sem dar spoilers, fiquem tranquilos, o personagem Yuta, que tem destaque em Jujutsu Kaisen Zero, ele volta no futuro em Jujutsu Kaisen, mas com um cabelo também diferenciado. E ele mudou porque amadureceu, cansou do penteado antigo? Não, as razões são parecidas com o caso do Inomaki. O cabelo dele também tinha um penteado parecido com o que hoje é o do Fushiguro. E pra não criar nenhuma confusão, ela também deu uma alisada nos seus fios, e por isso, no futuro, ele aparece diferente do que está no filme de Jujutsu Kaisen Zero. Logo na primeira temporada, a gente já percebe que a Nobara chegou em Tóquio sabendo um pouquinho, no mínimo, de feitiços Jujutsu. Mas isso é porque ela já praticava sem Jujutsu na sua cidade natal, por causa da sua avó. Caso vocês não saibam, a avó da Nobara, ela é uma feiticeira Jujutsu, e inclusive a técnica que ela utiliza bonecos de palha, também foi aprendida com a sua avó. Entretanto, parece que a sua avó não gostou muito que ela fosse pra Tóquio estudar na academia, porque por ela, preferia que a neta continuasse pra ela ficar lá cuidando, mas é claro que a menina tem escolhas próprias, e foi seguir seu próprio caminho. Agora uma curiosidade bem fora do padrão. Vocês têm ideia do que seria Itadori Yuji se ele não virasse um feiticeiro Jujutsu? Se ele não engolisse um dedinho caído do corpo de alguém? Segundo Akutami, ele seria um bombeiro. E faz sentido, porque ele já tinha na cabeça aquilo de viver a vida ajudando pessoas, bombeiros seria uma carreira em que ele conseguiria fazer isso. Mas, seu caminho foi para outro lado, porque come coisas que não deveria. Vocês sabiam que o Nanami era pra ser um vilão? Juro. Então. Segundo Akutami, aliás, ele foi um dos primeiros personagens criados, sabiam disso? Desde o começo, o Nanami surgiu pra ser o cara que saiu do trabalho assalariado pra ficar na vida de feiticeiro Jujutsu, mas, lá no início da concepção dele, na verdade, ele seria um vilão. Depois, por algum motivo, mudou de ideia. Que bom. Ou vocês preferiam que ele estivesse do lado dos vilões? Conta aí. Essa aqui eu achei curiosa. Um grande vilão do anime, Suguru Geto, teve seu nome incrivelmente inspirado em... Consegue adivinhar? Uma pista de ski no Japão. É. Geto Kogen Ski Resort foi a inspiração pra esse personagem. E é só isso. Será que todo gelo do cenário tem alguma ligação? Ou Akutami só achou o nome bonito mesmo? Fica a dúvida. Agora, falando em beleza, Gojo surgiu pra ser o personagem mais forte de todos. Sim, essa era a ideia quando Akutami o criou. E deu pra perceber, né? Ah, não só isso. Gege Akutami também se esforçou pra deixá-lo bem bonitão. Funcionou pra vocês? Só que, aproveitando pra acabar com muitas fanfics e sonhos, talvez, Akutami também afirmou que acha bem difícil ele ser fiel e super apaixonado por uma única mulher. Basicamente, Satoru Gojo surgiu pra ser o poderoso sex symbol de Juju. Mas, contraditoriamente ou não, você achava que o Gojo era o mais popular com as meninas na época da escola? Não. Akutami também confirmou que o mais requisitado pelas garotas na juventude é o Geto. Sim, seguro Geto e não Satoru Gojo. Você imaginava essa? Mas, falando de Gojo, por que ele usa uma máscara quase o tempo todo? E ele consegue ver de fato com ela? Então, causa oficial aqui, ok? Isso é por causa da sua super rara habilidade dos seis olhos. Mesmo de máscara, com os seis olhos, o Gojo consegue ver como se fosse uma termografia. Sabe aquela visão infravermelho que você consegue enxergar através dela o calor dos corpos? Pois é. Nessa visão do Gojo, como se fosse isso, ele captaria, na verdade, a energia amaldiçoada dos seres e das coisas. Então, ele não propriamente enxerga com a faixa, mas ele vê, sim, numa alta definição, todo esse contorno ou energia amaldiçoada que dá forma às coisas. Ah, mesmo quando são objetos, como um prédio, que não teria energia amaldiçoada por si só, ele é capaz de identificá-lo por conta de vestígio de energia amaldiçoada ou do fluxo de energia passando pelas coisas. Ele usa a faixa, segundo Akutami, porque se ele não usasse isso, ou os seus óculos seria extremamente exaustivo pra ele. Mas e se alguém pegasse os seus óculos e colocasse, por exemplo, você se pergunta? Essa pessoa só enxergaria tudo preto mesmo. Maldições não tem, jamais, segundo Akutami, a capacidade reprodutiva. Então, por exemplo, se você pensa no Mahito, ele parece, né, um humano, tem aparência humanoide comum, mas, oficialmente, ele não tem o que precisa pra reproduzir o órgão reprodutivo, então não dá pra ele ter filhos. O caso dos fetos amaldiçoados é algo completamente diferente, aliás. Você sabe onde o Todo conseguiu aquela cicatriz no seu rosto? Primeiro, a gente tem que saber que Todo entrou na academia por recomendação de uma feiticeira de grau especial. Sim, uma das quatro que existem nessa sociedade de Jujutsu. Chamada de Yuki Tsukumo. E também foi ela a causadora dessa cicatriz no seu rosto depois de um treinamento muito rigoroso. Essa é uma curiosidade triste. Kokichi, mais conhecido como Mekamaru, tem pais normais, quer dizer, que não são feiticeiros de Jujutsu. A parte triste é que, apesar da sua condição física, de todo o seu estresse, treinamento e possíveis carências, os seus pais acreditam que ele tá morto desde sempre. Isso porque ele queria sim. Então, enquanto ele estudava, enquanto ele lutava, enquanto ele sofria, seus pais nem sabiam que ele ainda existia. Mas se esse era o desejo dele, assim foi. A gente já sabe da faixa do Gojo, mas por que Inumaki Togue tampa a sua boca? Aparentemente porque assim é uma estratégia pra ele reduzir o volume da sua voz e só abaixar a faixa quando ele quisesse realmente projetá-la com força. Já que daí vem seu poder, precisa usar a voz com cuidado. Você sabe quem são os mais beberrões da academia Jujutsu? Pois eu te conto. A galera mais chegada no álcool são primeiro, Shoko, Yeiri e depois o Nanami. Já o Tahimei e Naobito não lidam muito bem com a bebida e o Gojo, caso queiram saber, não bebe. Nada. Ele já deve ter umas viagens bem doidas na sua cabeça sem uma ajudinha do álcool, então tá mais que certo. Nós já sabemos que o Sukune em algum momento foi humano, mas será que ele foi um feiticeiro Jujutsu? A Kutame não responde sobre isso claramente, mas diz que talvez sim. Ou melhor, ele foi uma calamidade natural. Apesar de constantemente ajudar os mais fracos, a verdade é que Gojo, desde a sua época de aluno e até hoje, continua achando exaustivo ter que ajudar os mais fracos que ele. O que é basicamente todo mundo, né? Mas... Agora, vocês conseguem imaginar o que o Nanami faz no seu tempo livre? É fora do trabalho, como feiticeiro Jujutsu. Então, ele fica em casa mesmo. Geralmente comendo, lendo, bebendo alguma coisa. Talvez o álcool, que dizem que ele bebe muito. Descansando como um adulto clássico. Adulto, ouviu? Não disse velho. Porque ele tem 28 anos, que inclusive é a mesma idade de Satoru Gojo. Então, parem de chamar o Nanami de velho, hein? Respeito. Sobre Sukuna, apesar de sabermos que ele foi muito forte, que ele era muito temido, numa época inclusive em que as maldições eram muito mais agressivas, apesar de toda a sua força e de ser conhecido desde o seu tempo como humano, como o rei das maldições, Sukuna, quando era humano, não era tão temido quanto, ou muito menos mais temido, do que Satoru Gojo. Curiosidade final com direito a bônus, combo de curiosidades em uma só. Você sabe quem são os alunos mais habilidosos das duas academias Jujutsu que conhecemos? E quem é o mais inteligente, o mais perspicaz? Pois vou contar tudo isso pra vocês com direito a imagens. Pessoal, deixei aqui nessa tela, estou gravando pra gente conversar sobre. Este é um gráfico, é parte do fanbook que ainda não saiu no Brasil, mas tá mostrando aqui três índices diferentes pra esses alunos. Em preto, a gente tem o que seria o reflexo. E em cinza mais claro, a gente tem o que seria aprendizado em aula, capacidade de aprender na aula. E esse aqui é o Jujutsu Senso. Como se fosse o Senso Jujutsu, acredito que a percepção, a facilidade de percepção de energia amaldiçoada. Vamos lá, aqui é o Itadori Yuji, Fushiguro, Nobara, o Okotsu, que é o Yuta do filme de Jujutsu Zero, o Maki e daí por diante. Começando pela parte preta, que é do reflexo, uma habilidade bem física, e por isso a gente vê aqui 10 e 10, ou seja, os que mais se destacam nessa lista é o Itadori Yuji e a Maki, os dois com 10. Logo em seguida, a gente tem aqui o Todo, e depois temos o Fushiguro, Okotsu, também aqui com 8 Panda, com 9 também, desculpa, temos o Inumaki, e daí por diante o resto vai descendo. Aqui, com 4 a gente tem a Zenin Mai, que é a irmã da Maki, que ela fica um pouquinho mais abaixo nesse quesito. Agora a gente passando para o segundo índice, que é o Mai Cinza, vamos ver quem tem maior capacidade de aprendizado em sala de aula, uma capacidade mais intelectual, e com 10 todo, tem uma capacidade de aprender muito em sala de aula. Com 10 também a gente tem o Fushiguro, e temos aqui com destaque pior, o Kindi. Dando zoom para vocês verem, é este personagem aqui, que tem destaque já no mangá, Hakari Kindi, que fica com 2. Depois a gente tem um nível mais mediano entre os outros. E aqui o Jujutsu Senso, que é a capacidade de sentir energia amaldiçoada. Por que a Maki não tem nada? Porque ela não consegue perceber, a gente sabe justamente que ela usa os seus óculos e acessórios por causa disso, então ela não pontua nada nessa parte do gráfico. Com 10 a gente tem um Okotsu, que ele é muito habilidoso nisso, ele tem um gráfico inclusive bem equilibrado, muito próximo do que a gente tem também aqui do Fushiguro, que tem 9 no Jujutsu Senso, mas os outros dois Ensis deles são muito bons. E claro, quem se destaca com 10 nisso, e com quase toda a pontuação máxima, é o Todo. Com 9 a gente tem também o Mechamaru, com 9 nesse quesito a gente tem também o Kindi aqui, e depois temos, por exemplo, o Tadori Uji com 7, aqui é a Nobara com 7, o Inuaki com 8. Num equilíbrio, tirando os parâmetros individuais, o Todo é o que mais destaca, sem nenhuma dúvida, ele é equilibrado pra qualquer tipo de batalha. Também temos aqui o Fushiguro se destacando pra caramba, e Mechamaru. A gente tem, é claro, o Okotsu extremamente destacado, até por causa desse 10 aqui. E o que vocês verão, tanto mais à frente no anime quanto em Jujutsu Zero, vai provar o quanto ele realmente é um cara muito forte. E todos os demais, incluindo o Itadori Uji, que numa régua geral, tá mais equiparado aqui com a Momo, todos eles estão em crescimento. E lembrando, gente, que isso aqui são parâmetros em relação ao fanbook que foi lançado, que vai além do que a gente tem no anime. Mas fica aí a curiosidade destes estudantes das academias de Feiticeiro Jujutsu, bem detalhadinho, eu achei muito legal de saber. E essas foram as curiosidades que eu separei de Jujutsu Kaisen nesse vídeo. Se vocês gostam desse formato, deixem mais sugestões de vídeos para o futuro, e se inscreve no canal. Vai, clica no botão, tenho certeza que você vai curtir, dá uma olhada na playlist, vê os últimos lançamentos, os animes que eu comentei. Espero que neste momento você tenha decidido clicar nesse botão, senão eu vou ficar um pouco triste, mas serei positiva, imaginando que você clicou sim. Então espero você em todos os próximos vídeos. Tchau. Tchau.